Tropa de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro simula ataque terrorista no Cristo Redentor. A Tropa de Elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro é a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais. E eu vou comentar nesse vídeo aqui essa notícia que ninguém sugeriu, eu que selecionei aqui. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou publicando aqui no canal, em que eu comento notícias. Então, a partir de hoje, pretendo publicar, talvez diariamente, notícias iguais a essa, em que eu trago a notícia e comento. Então, deixe a sua sugestão ou aqui nesse vídeo, nos comentários, ou lá no meu Instagram também, ele é arroba Glaudimar Pedrosa. Vou selecionar aí algumas notícias para comentar. Então, outra coisa que tem aqui, essa aqui é da CNN, tem também aqui na página do G1, falando sobre essa notícia que saiu hoje de manhã, 15 de abril. E eu vou deixar um videozinho especial aqui sobre um dos cursos da CORE aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo e eu vou comentando também no final. Então, vale a pena assistir até o final. Olha só, hein? Esse aqui, pessoal, é um treinamento que tem o objetivo de capacitar os alunos do curso de explosivistas da CORE, que o curso está acontecendo nesse momento, que tem o objetivo de habilitar policiais civis com especialidade para o esquadrão antibombas. E o outro objetivo é fazer um treinamento para um evento de prevenção de atentado terrorista, atentado antibomba, para o evento que vai acontecer do G20 em novembro desse ano, que é um evento que reúne líderes de diversos países, entre eles aí o Brasil. Então, esse ano acontecerá no Brasil. Então, o Brasil vai sediar esse evento no final do ano e tem que estar preparado. Isso é igual o seguro de carro, né? Você tem e não quer precisar usar. Assim, é esse tipo de treinamento. Então, a Polícia Civil no Brasil, a Polícia Civil do Rio no Brasil, sem dúvida, é uma das mais bem preparadas quando o assunto é atividade operacional. E a CORE, a CORE do Rio de Janeiro, o esquadrão antibombas, é uma unidade da CORE. Para quem não sabe, a Coordenadoria de Recursos Especiais está para a Polícia Civil, assim como o BOPE está para a Polícia Militar. A CORE, ela reúne uma série de especialidades técnicas quando o objetivo é de operações especiais. Então, uma das especialidades é o esquadrão antibombas. A gente tem o CANIL, tem uma unidade especializada também em cães, farejadores de pessoas, farejadores de armas, de drogas. A gente tem uma unidade aérea, que é o SAER. A gente tem unidades específicas com especialidades específicas. Tem uma de identificação de pessoas, de retrato falado. Então, é uma unidade bem completa. Então, não é só uma galera vestida ali com uma roupa diferente que vai para a frente da batalha. Não é isso. Como que funciona na Polícia Civil? Vou trazer um pouco mais desse evento aqui. Depois eu vou falar melhor sobre a CORE no vídeo. Aí eu vou comentando melhor. Aqui é um evento que eu vou trazer para a notícia aqui do G1. Tem mais imagens aqui. Isso aqui é uma imagem, é um vídeo. Eu não vou colocar o vídeo aqui para não correr o risco de ter problema com direitos autorais. Ainda não sei se o YouTube iria restringir o conteúdo por conta disso. Então, eu vou passar só a notícia. Aqui tem a foto de alguns policiais. Esses de branco aqui são policiais. Nesse exato momento aqui, eles provavelmente estavam simulando um ataque biológico. Então, essa roupa aqui não é do antibombas, especificamente, de explosivos. Mas aqui é uma roupa anti-agente biológico, provavelmente. Mais para frente também, vou ver se eu coloco uma foto de uma visita que eu recebi do pessoal do esquadrão antibombas em um dos meus plantões. Tinha um artefato explosivo e existe um protocolo na Polícia Civil do Rio de Janeiro que todo artefato explosivo, assim que ele é identificado, em um local, em determinado local, se a polícia militar acionar a delegacia, a delegacia tem que acionar imediatamente a CORE para a CORE tomar as providências, avaliar o risco, verificar se o artefato pode ou não ser movimentado ou se somente eles que vão estar fazendo, estarão fazendo aí o manuseio desse artefato. Alguma outra imagem aí. Esse evento, esse treinamento reuniu cerca de 50 policiais, segundo a notícia aqui. O agente de esquadrão antibomba simularam também o desarmamento de um explosivo e de uma arma biológica. Então a galera que teve oportunidade de acompanhar a notícia ao vivo aqui conseguiu ver essas imagens. Aparentemente ficou fechado, Cristo Redentor hoje, para esse acontecimento. Vou colocar para vocês agora o vídeo aqui. Vou colocar sem o áudio por questões de direitos autorais, né? Senão o YouTube vai barrar. Isso aqui é o curso de operações policiais, o COPE, que aconteceu no ano passado. Para vocês que não sabem a CORE, você tem como ingressar nela através de três cursos diferentes. Na verdade, você tem três cursos dentro da CORE que você pode fazer se for policial civil. Você tem o COPE, que é esse daí, o curso de operações policiais. Você tem o COTE, que é o curso de operações táticas especiais. E você tem o COA, que é o curso de operações aéreas. Os três são cursos da CORE e os três te habilitam aí para a coordenadoria de recursos especiais. Glaudimar, o policial que está na CORE ganha mais? Ganha. Quem trabalha na CORE, está efetivado na CORE, recebe uma gratificação, se eu não me engano, ainda é R$ 1.500, essa gratificação a mais mensal. Glaudimar, outros policiais que não são da Polícia Civil do Rio podem fazer esses cursos da CORE? Pessoal, pode a convite. Então, sempre que abre um curso desse daqui, eles abrem vagas também para outras unidades policiais irmãs aí. Então, pode fazer policial militar, Polícia Civil de outros estados, Polícia Penal também pode fazer. Então, a convite a galera pode fazer. Vocês podem ver que esse aí é um curso, tá pessoal? Isso aí é dentro do curso. Você tem o TAF para entrar, para você ser aprovado no curso. Depois que você passa pelo TAF, esse aí é o treinamento. Olha, vocês puderam ver ali que tem uma mulher. Nesse curso aí teve a participação de uma mulher, né? O pessoal fala, ah, mas mulher não pode ir para a operação, não sei o que lá. Pessoal, pode. É questão de se habilitar. Então, a mulherada que chega com todo o gás aí, mantenha esse gás na hora que estiver na frente da batalha aí, ó. Então, a seleção é a seleção natural. Vai quem quer. Ninguém é convidado. Ninguém é bem-vindo. Como dizem sempre aí nos cursos de operações especiais. Ó, mandaram um kamehameha ali, hein? Como dizem aí, ó, ninguém te convidou e você não é bem-vindo. E pede para sair. Aí, essa é a melhor parte, né? Só que para chegar aí, ó, essa é a parte que o pessoal gosta. Tiro. Só que para chegar aí, né? Como eu disse, tem que ralar. E aí passa o filtro, né? Passa a seleção natural. Isso aí é no stand de tiro da cidade da polícia, pessoal. É um stand de tiro muito moderno. Muito moderno mesmo. É, a galera treinando fuzil. E eu tinha falado do COA, né? O curso de operações aéreas. O COA é para trabalhar no SAER. Então, a habilitação para trabalhar no SAER. Bem puxado. Muita água. Aí, ó. Falando em água. Tem muita água aí. O pessoal que... Os colegas que passaram já por esses cursos aí, me disseram que a parte de água dos que eu conversei reclamaram bem da parte de água, que é bem sugada. Então, para fazer um curso desse aí, pessoal, você tem que estar muito bem fisicamente e psicologicamente para poder aguentar aí essa carga. operações especiais. É o helicóptero da polícia civil. Melhor polícia do Brasil. Olha lá, colega. Chegou até o final, hein? Provavelmente formou. Então, quando a mulherada pergunta, ah, mulher pode... Mulher pode entrar na Core? Pode. Pode entrar. Só fazer inscrição. Pode entrar na Core, na polícia. Inclusive, para a polícia civil, não existe... Na verdade, nunca existiu cota, limite de quantidade de vagas para homens e para mulheres. A quantidade é igual para todos, né? Polícia Militar, recentemente também, com decisão do STF, decidiu também que não poderia ter limitação de quantitativo de vagas para homens e mulheres nas polícias militares. Antigamente, a gente tinha uma cota de 10%, se eu não me engano, a Polícia Militar do Rio de Janeiro reservava apenas 10% das vagas para mulheres. E vai acontecer naturalmente agora uma seleção natural, né? Porque o trabalho da polícia civil, só para vocês entenderem como que atua a Core, nesses casos aqui, a Polícia Militar, via de regra, normalmente, ela atua antes que o crime aconteça. Atua antes do crime acontecer. E a Polícia Civil, ela tem uma atuação pós-crime. Então, depois que o crime acontece, entra em jogo a Polícia Civil. E a Core, em alguns momentos, a Polícia Civil precisa cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca e apreensão, ou levantar mais evidências em local que é de difícil acesso, dentro de comunidades, por exemplo. Então, muitas das vezes, a Coordenadoria de Recursos Especiais, ela é acionada para dar esse suporte aos policiais nas delegacias, né? Um local de difícil acesso, às vezes delegacias pequenas, não vai ter um efetivo suficiente para fazer isso, e às vezes nem tem também um treinamento específico para esse combate de guerra, que literalmente é o estado do Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal. Essa foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. deixe o seu comentário aí para me incentivar a produzir mais vídeos como esse. Para você que não sabe, eu sou policial civil no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Produzo conteúdo aqui para você que tem interesse em fazer parte também de alguma unidade policial aí pelo Brasil. Um forte abraço. Deixe o seu like nesse vídeo e o seu comentário. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí